Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer aqui uma luminária muito legal, muito bacana. Uma luminária no formato de raposa. Então, eu estou aqui com cano de PVC de 150 milímetros. Eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária. E esse cano é da marca Amanco. E eu fiz aqui um desenho muito legal de uma raposa. E vai ficar muito bacana aqui na luminária, no cano aqui de PVC. E para passar essa raposa aqui para o cano, eu vou usar uma folha de papel carbono. E aí você consegue passar aqui o desenho para o cano. Então, você é bem que passei o desenho para o cano. E agora é só realçar aqui com o lápis. Então, depois de realçado aqui o desenho, observa que ficou muito legal. Então, aqui a gente já pode começar a fazer aqui o nosso trabalho. E para isso, eu vou usar aqui uma lâmpada, uma lâmpada de LED aqui, para a gente conseguir enxergar aqui o que a gente vai desbastar. Vou usar uma pedra montada da Dremel. E eu vou começar desbastando aqui a orelha, aqueles pelos branquinhos que tem na raposa. Então, aqui eu vou desbastando, vou desbastando bem, rebaixando bem, até ficar essa luz bem intensa aqui. Que vai estar mostrando que o rebaixo está bem profundo. Então, aí você vai rebaixando, usando essa pedra esmeril da Dremel, que é muito boa. Essa pedra montada, que é cônica. Eu gosto muito de trabalhar com essa pedra, que ela é muito bacana, fazer baixo relevo no cano de PVC. Bom, agora nós vamos fazer aqui a parte aqui, a parte aqui da boca aqui, aqueles pelos brancos que tem aqui na parte da boca. Então, observa que você vai rebaixar bem. Então, aí você vai rebaixando. E uma coisa interessante, que esse desenho aqui é de uma raposa, no formato de anime. E é uma raposa que é muito bonitinha, bem, bem legalzinho esse desenho. E esse desenho está na descrição, se você quiser baixar, é só ir lá no meu blog, que você pega essa imagem. Então, aqui eu estou terminando a parte da boca. Pronto. Agora eu vou fazer aqui os pelos do peito aqui da raposa. Aqui é a parte frontal aqui da raposa. A parte aqui do peitoral da raposa. Então, aí você vai rebaixando bem, que esses vão ser os detalhes aqui do nosso desenho. Você rebaixa bem. E sempre obedecendo o limite de uma parte do desenho à outra. Para não igualar, porque tem que ter uma diferença de uma parte para a outra. Então, você vai deixando bem, um pouco mais escura aqui. Não vai rebaixando tanto na divisa aqui do pescoço, ou seja, da cabeça com o peitoral. Então, observe que ficou a divisão bem bacana. Agora nós vamos fazer a cauda. Vou fazer a primeira cauda aqui de uma parte que é clara. Então, aí você desbasta bem. Você vai desbastando bastante, até você ver que a luz está bem forte. Aí você percebe que o rebaixo já está profundo. E esse detalhe do rebaixo mais profundo, que vai dar o charme ao nosso desenho. Então, observa que está ficando muito legal. Está deixando um detalhe muito legal para a nossa luminária. Então, está quase pronta. Observa como que fica muito legal aqui os detalhes. E agora eu vou fazer aqui a parte branca da barriga da nossa raposa aqui. Então, as partes claras estão prontas. Agora nós vamos fazer os detalhes. Os detalhes é só... Você vai rebaixar, mas não muito profundo. Somente para delimitar um desenho ao outro. Ou seja, onde termina a cabeça, onde começa o corpo da nossa raposa. E onde começa a cauda. Justamente para delimitar o desenho. Então, aí você vai fazendo um leve rebaixamento. Não muito profundo. Somente para delimitar as áreas do desenho. Então, aqui nós vamos fazer as patas. Lembrando que não vai rebaixar muito. Somente uma leve rebaixada. Somente para delimitar os limites do desenho. Então, aí já estou quase terminando o corpo. E aí nós já vamos partir para os olhos. Que é a parte mais trabalhosa. Ou seja, a parte que você tem que ter mais cuidado na hora de rebaixar. Então, observa que esse rebaixamento é só para deixar a divisão do desenho. Para não... Para dividir as patas da barriga. Ou a cauda do corpo. Então, aí já estou quase terminando. Agora eu vou fazer aqui a cauda. Observe como está ficando bacana aqui. Está deixando bem os limites. A cauda não está misturando com o corpo. Então, está bem nítido o desenho. Onde começa a cauda. Onde termina o corpo. As patas. Agora eu vou fazer aqui os detalhes aqui da orelha. Lembrando que esses detalhes você não vai rebaixar muito. É somente uma leve rebaixada aqui no... No cano aqui de PVC. Pronto. Agora nós vamos fazer com a parte um pouco mais complicada, que é o olho. Essa parte você tem que prestar muita atenção. Porque qualquer erro você perde a luminária. Então, aqui eu vou rebaixando aqui. Vai rebaixando bem profundamente aqui o branco aqui dos olhos. Você vai rebaixar bem mesmo. Até ficar aquela luz branca. Na hora que ficar a luz branca, aí você vai ter certeza que vai ficar o limite aqui dos olhos. Que é o branco dos olhos. Então, tem que ficar bem branquinho. E aqui eu estou usando essa pedra aqui. Essa pedra esmerilcônica. Que é uma pedra que geralmente vem junto com a micro-retífica que você compra. Então, aqui eu estou fazendo esses detalhes aqui com essa pedra. Essa pedra é muito boa para fazer olhos. E para fazer detalhes pequenos. Então, essa pedra montada é muito boa para esse tipo de trabalho. Então, lembrando que você vai rebaixar bem. Porque os olhos tem que ficar bem claros em relação ao corpo e as outras partes que nós rebaixamos. Esse olhar aqui, esses olhos aqui que eu fiz da nossa raposinha aqui, é um olho anime. Para quem gosta de anime, esse é um olho anime. Daqueles desenhos japoneses. Então, observa aqui que terminei. Ficou muito legal. E você vai fazer a mesma coisa no outro olho. Então, está prontinho aqui os olhos. Agora, eu vou fazer só os detalhes aqui da boca. E do focinho aqui da nossa raposa. Então, está prontinho aqui. Agora, eu vou fazer aqui os detalhes aqui do rosto. Do rosto, não. Da face aqui da nossa raposinha. Estou fazendo aqui o detalhe aqui da sobrancelha. Então, vou rebaixando muito. É um rebaixo muito pouco esse rebaixo. É um rebaixo bem fraquinho. Não vai rebaixar muito. É só para dar um destaque aqui para a sobrancelha e para os cílios aqui da nossa raposinha. Então, observa que ficou pronto. Agora, você vai usar um disco aqui de corte. Que esse disco aqui é para cortar porcelana, para cortar piso. Então, esse é um disco aqui pequeno. Ele é muito útil para fazer esses detalhes aqui de pelo. De pelos aqui na... Geralmente, a gente usa aqui esse disco aqui para fazer simulação de pelos. Quando você faz algum desenho em PVC de animais. Então, você pode usar esse disco aqui para simular pelos. E ele é muito bom porque ele vai simular direitinho pelo de animais. Que ele é um disco bem fininho. E você vai só pontilhando aqui. E vai dando aquele efeito muito legal de pelo. Observe que o efeito é muito legal. É bem simples de fazer. Basta apenas fazer somente no sentido. Você não pode fazer em vários sentidos. Somente se você começou na horizontal, você faz na horizontal. Aí, se você começar outra parte do corpo na vertical, você tem que fazer na vertical. Não pode fazer na horizontal. Então, aí, você vai observando que dá um efeito muito legal na luminária. Então, aqui, está quase pronta. Está quase pronta a nossa raposinha. Então, observa que fica simulado aqui os pelos. Com esse disco, você consegue simular os pelos com muita perfeição. Agora, nessa parte aqui, eu vou começar na vertical. De cima pra baixo. Então, eu vou fazer só nesse sentido. E observa que o efeito é muito legal. Que deixa. Dá um efeito de pelos muito legal. Agora, eu vou começar a cauda. A cauda, eu vou começar aqui na vertical, na horizontal. Da esquerda pra direita. Agora, eu vou começar aqui a parte do corpo. Aqui o abdômen. E agora, aqui as patas. As patas aqui, eu decidi fazer na horizontal. Então, aqui está prontinha a nossa raposinha. Que é um desenho muito legal, muito bacana. Então, essa foi a primeira parte aqui da nossa luminária, no formato de raposa. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de assistir a segunda parte, onde eu vou fazer aqui, terminando a luminária. E vou fazer a base. E vou deixar um detalhe muito legal pra essa raposinha. Que vai ficar muito bacana. Então, não deixe de assistir a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus